Fala aí galera, beleza? Aqui é o Magic falando e dessa vez eu tenho uma notícia nada boa pra vocês. Eu não vou poder postar muitos vídeos mais nesse canal. Mas foda-se, eles não podem me impedir por isso tenho uma grande notícia para vocês. Eu criei um segundo canal e o link dessa budé da veia tá aí na descrição do vídeo da uma passada, like e se inscreve no canal. Isso não é um pedido, é uma ordem. Tôzlando, galerinha, calma, não tentem me matar nos comentários senão vou apagar a existência de todos vocês. Tôzlando de novo, calma, kkkkk, eu amo meus inscritos e eu jamais apagaria eles. Sei, sei, sei que nessa luta a minha vitória é certa. A batalha decisiva já começou, sigo sem hesitar, apenas vou vencer. Algo bem mais forte do que eu desejo conhecer.